Fazer o que se quer Nem sempre é possível O poder é relativo, nunca é cedo ou tarde Na vida cada um se vira como pode No final não existe julgamento pra nada Um momento, um segundo, um minuto já acabou O tempo é abstrato, o futuro e o passado Não basta só viver, eu quero a felicidade No final quero encontrar a tal eternidade A hora um dia eu sei que vai chegar No céu entrarei navegando pelo mar Então me lembrarei da vida aqui na terra E verei que na verdade do mundo nada se leva Nada se leva Do mundo, 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 nada se leva Darei um grande baile celebrando minha chegada Com anjos e demônios, todo mundo tá pesada O som será bem alto e quente como o verão Tocando SLA e linda iluminação A partir de hoje, dessa madrugada Se iniciará a grande comemoração Todo dia será dia de festa e diversão Já que não há motivos para preocupação Só que ainda estou aqui, ainda vivo com pressa Os filhos, os amigos, o amor é o que interessa Se a vida é muito curta, eu quero aproveitar E é por isso que eu digo o céu pode esperar O céu, o céu pode esperar O céu, o céu, o céu pode, o céu pode esperar Para ó, um ádio, se que vai, gaxe, que no céu entrarei, gandonavel, lope, mata Então, hein, lembrarei, que dada fique a na terra, ele tem que na verdade, todo mundo anaceável E da onde grana leva, e brando se lê, migada, xê, com de ossos e de mundo, todo mundo exato A ver o som será bem alto, é quente como não vê, candoto SLA, sai iluminação Só que daí em estoqueada, em vivo com press, os jovens, os amigos, o moral que interessa Se adaptam muito, o futuro quer aproveitar, é por só rir que eu goti, o céu, o tempo é esperar Isso foi legal Tchau 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 Tchau